E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejogeneres. Boa tarde amigos, boa tarde servidor. Estamos aí de volta com o programa do servidor público. E já agradecendo aí o carinho aí de quem está nos ouvindo aí, de quem está aí querendo se informar, do pessoal aí do Facebook, do pessoal da URB, do SAI, os servidores públicos em geral, os professores. Um abraço aí para os professores lá do Nico Andrade, que eu estive passando lá agora, do José Gomes Vieira. E aí nós vamos aí começar o programa dando os informes do que aconteceu aí na semana passada, do nosso movimento, do movimento de amanhã também, da nossa paralisação de amanhã. Vamos estar aí informando o servidor aí de tudo o que está acontecendo aí, Itabira aí, com relação ao servidor público. E o primeiro informe é sobre a assembleia que nós tivemos aí na semana passada, na quinta-feira. E foi uma paralisação que nós fizemos ali na porta da prefeitura. Reunimos ali cerca de 400 pessoas ali, ou mais ali, e pessoas ali realmente animadas, pessoas dispostas ali a estar lutando pelos seus direitos. E... Estamos... Entendi, Josi, dona Josi, colocou ali um negócio ali que eu não estou entendendo muito bem ali. Eu vou deixar para ela poder falar desse ponto aí. O que você está se referindo? Complementando ali o que eu estou dizendo? É... Não, na verdade era para a gente dar um informe mesmo do ato de quinta-feira, que vocês, servidores e população em geral, devem ter visto, né, pelos jornais, pelas rádios, pela internet, a grande repercussão que teve, porque foi um ato com bastante adesão de servidores, foram 400 servidores, entre eles, né, servidores da saúde, servidores do SAIM, servidores da Itaúbe, professores, servidores da ação social, da prefeitura, da obras... Meio ambiente... Meio ambiente... Muito representativo do serviço municipal como um todo, e, né, uma notícia muito boa que nós temos, e nós entendemos que é muito boa, porque é um sinal de que nós estamos mobilizados mesmo, é que todos os postos de saúde pararam, né, ficaram, foram os terceiros atos, contratados, e um ou outro gato pingado, que realmente quis continuar, mas, no geral, parou mesmo os postos de saúde, durante, pra poder participar do ato, a Itaúbe também parou, a garagem parou 100%, coisa que a gente nunca viu, né, 100% dos funcionários da Itaúbe foram, manifestaram, e colocaram, né, levantaram a cabeça, disseram que merecem mais, que merecem ser valorizados, a triagem, que é a reciclagem, também parou quase 100%, 70%, e também ter parado, também, ao outro posto, também, né, isso sem contar com as varredeiras dos pontos específicos, e nós aprovamos, no, no, né, nesse ato, nós fizemos uma assembleia, e o consentimento de indignação é geral, e a gente não tá vendo avançar essa negociação da prefeitura, foi aprovado um estado de greve dos servidores públicos municipais. O que que isso significa? Significa que nós estamos em via de entrar em greve, caso essa proposta não melhore logo, né, então, como é que isso vai ser conduzido a partir de agora, nós vamos decidir a assembleia amanhã. O importante, aí, todo mundo, a gente ter, assim, servidor em massa mesmo, amanhã, amanhã, nós também vamos estar paralisados, quer dizer, amanhã não tem serviço público municipal funcionando, tá, gente? É, a gente sabe que, é, prejudica um pouco a população, né, também é desgastante pra nós servidores, né, a gente fica, às vezes, com medo mesmo, às vezes a chefia dá, né, coage a gente, mas é um mal necessário, porque se a gente não fizer isso, né, se a gente não se impor, não colocar, né, se mostrar que nós somos importantes pro serviço público acontecer, nós vamos viver pra sempre, amargando esses reajustes baixos, com esse salário baixo, com essa situação precarizada em que a gente tá, então a gente vai ter que levantar a cabeça mesmo, e botar o tempo a funcionar, lutar, porque se não é a gente, não vai ser mais ninguém que vai fazer pela gente. E vamos ouvir agora, então, nós temos a gravação, a chamada pra amanhã. Servidores e Trabalhadores Públicos de Itabira, vamos transformar nossa indignação em ação. Dia 26 de março, terça-feira, tem paralisação total do serviço público. Às nove horas, faremos novo ato com a Assembleia, em frente à Prefeitura. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Itabira pode, e nós, servidores, merecemos mais. Doze horas e dezessete minutos. Então, servidores, nós queremos aí também deixar um recadinho aí pros professores, especificamente, que deu uma confusão, um rebuliço hoje de manhã, porque o nosso secretário adjunto aí, o Giovanni, né, é presidente do sindicato, ligou pra algumas escolas, avisando que, quem fosse a paralisação, que haveria, teria marcado pra estar pagando esse dia, no dia 6 de abril, que seria no sábado, esse dia dessa paralisação. e aí ele me ligou e me informou que o pessoal deveria pagar esse dia, né, porque tem uma carga horária de aula pra se cumprir durante o ano e que não poderia deixar. Mas que o pessoal decidiria que dia que iria pagar. E depois começaram, professora, atrás de professor, me ligar lá no sindicato, perguntando por que que marcou foi dia 6, por que que já está pré-definido antes deles paralisarem, como é que iria fazer. E aí eu estive ligando lá na secretaria e estive conversando com o Giovanni, falei, Giovanni, nós vamos combinar o dia que o servidor vai pagar a aula depois que terminar o acordo coletivo. Primeiro se faz a paralisação, depois se faz a greve, depois a gente vai sentar junto com vocês e vamos combinar a forma deles pagar. Não era assim na época que o pessoal estava aqui no sindicato, não foi assim na greve de 2010, primeiro se faz o movimento, por que que agora vai ser diferente? Não, porque o que estava acontecendo era que o pessoal estava se sentindo, começou a se sentir coagido, não ir na paralisação, alguns já tinham alguma coisa para poder fazer no dia 6 de abril e é muita gente acabar deixando de ir por causa disso. E como combinamos, Giovanni combinou com a Luciane, com a secretária, de que o pessoal poderia ir sim para a paralisação, é direito deles e que depois o sindicato vai combinar a forma de pagamento dessas horas. Deixa só para concluir, o pessoal e os servidores da educação que estavam pensando em trabalhar até as 9 da manhã e depois ir para a assembleia, não vai trabalhar. A assembleia é a partir das 9 da manhã, é o dia todo. Então, assim, o que ficou definido pela secretaria é que o servidor que fosse a paralisação iria da casa para a paralisação e o diretor da escola já iria avisar para os pais para dispensarem aqueles alunos na parte da manhã e na parte da tarde. Então, assim, não vai ter funcionamento de meio horário nas escolas, não. Vai paralisar as escolas o dia todo. Então, todos os professores que forem aparecer